Agora, outro recado importante, chat, Rato Borrachudo, que é um dos caras que chegou tomando comida de rabo, tem um carinho pra caralho de todo mundo, estou aqui vestido de chibata, virou amigo pessoal nosso, está de aniversário hoje, Ratão. Foi assim, sem fazer ideia, cara, eu estava nos cafos mais juntos, parabéns pra mim, agora eu não vi, mano, é isso aí, Ratão, parabéns, felicidades, muito sucesso, você continue buscando tudo aquilo que você quer, que o chibata faça sucesso, que essa empreitada dê certo, e que todas as outras que eu puder ajudar, você não precisa contar comigo, você tenha certeza que assim como você está com a casa, a casa do videogame está com você, obrigado por tudo. Você é um cara que chegou, entrou na minha loja, com estilão carioca de bermuda e chinelo, e chegou na extrema da humildade, conheceu a loja, fez amigos, e nós fizemos você de amigo. Obrigado por isso, obrigado por ajudar sempre, obrigado por estar conosco sempre, e obrigado principalmente pelos conselhos, pelas ajudas, e por tudo. Quando a gente fala diferenciado, a casa do videogame, graças a Deus, possui amizade com os youtubers mais diferenciados, então não dá pra me incitar todos, mas Ratão, Lutiero, The Darkness aí recentemente, que está se aproximando da gente, BRKS Edu, Fiasco, Luiz Retro Gamer, cara, são tantos outros, tantos outros, que se aproximam da gente, que vem numa boa trocar ideia com a gente, e daí eu vou parar de falar, porque eu vou esquecer o nome de alguém que vai ficar bravo, então assim, cara, obrigado demais, Felberan, que está sempre aí com a gente também, o pessoal do Flow, é muita gente, que acolheu a casa do videogame, obrigado a todos, Ratão, parabéns, meus sinceros aí, desejos, de que tudo que você queira, você conquiste, Apesar de você ser um estabanado do caralho, você derrubar tudo e quebrar tudo, e só fazer umas besteiras que é sem tamanho, que assim, mano, uma Kombi com motor elétrico, uma SS que nem anda, puta que pariu, seu pai devia te bater, mano, Domingo eu vou com a SS lá, porra, De coração, obrigado pela amizade, 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 obrigado por entender o meu negócio, por respeitar o meu negócio, por me respeitar, parabéns, fico feliz de hoje fazer parte do seu grupo de amigos, Porra, mas aí, porra, mas aí pega um carrinho humilde aí, porra, eu vou resolver o negócio do carro, mas não deu tempo, eu cheguei de viagem ontem, ah, entendi, entendi, botei já, comprei o servidor pra Black Friday, agora é sem quanto eu gasto, velho, Qualquer duzentos mil eu te vendo meu Ford caro Mó merda que eu faço, mano, eu gasto dinheiro e o meu produto é de graça É foda, mano Vai levar calote dos outros aí, caralho, eu tô muito fudido Boa noite, vamos vender console, agora é hora Pô, tá na hora, Letizão, caralho, eu quero gastar esses clientes de conta aqui Rato, sai de aniversário e quem vai dar parabéns pra você sou eu Pô, do meu quentão Não é pra você não, Rato, é pra você cliente Ó, Lite, beleza? Por que, mano? Mano, novecentos e cinquenta Beleza? Tá à luz, novecentos e cinquenta, tá à luz